Fala galera, beleza? Bom dia! Deixa eu virar aqui, tá vendo? Engatamos, terminou de carregar agora de manhã, já almocei e vamos da linha na pipa. Só o nosso amigo, outro motorista da empresa ali, quem não terminou de carregar a carreta dele, nós estamos com as duas carretas carregadas, até que enfim, foi de um longo e tenebroso inverno, e vamos montar no azulão aqui, vamos montar no azulão e vamos dar linha na pipa, tá bom? Saindo do distrito industrial aqui, pegar a estrada, vou passar ali no São Cristóvão só para abastecer e acelerar. Valeu? Já voltamos aí. Beleza, belezma, vamos lá? Vou ajeitar aqui o fio aqui, 11 horas e 55 minutos, deixa eu abrir que tem um mosquito aqui, só incomodando. Vaza, 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 vaza. Mas olha, ele entra e sai. Sai no soco com ele aqui. Depois eu tiro ele. 11 horas e 56, 32 graus a temperatura, estamos saindo aqui, o município que a gente está aqui é Maracanãú, próximo do Seasa. Hoje já é dia 17 de setembro. E vamos embora. Vamos iniciar a viagem aqui. Sai aqui a direita e já pego o balãozinho ali, a esquerda ali. passar por cima de tudo aqui, senão não faz a curva aqui. Minha água caiu. Estamos saindo do Distrito Industrial aqui de Maracanãú. Vamos até o Poção Cristóvão lá, vou abastecer. E dar a linha na pipa. São praticamente meio-dia aí, né? Vocês lembram que eu descarreguei uma carreta na sexta-feira, descarreguei a outra na segunda, né? Que era para terça, adiantei a descarga. Descarreguei na segunda e fiquei até hoje aqui para carregar. Carregou uma carreta na terça-feira daí. Uma carreta carregou um pouquinho na quarta, depois um pouquinho na quinta e daí na sexta nem entrei. Na sexta-feira nem entrei. Vamos descarregar agora. Terminou de carregar aliás. Terminou de carregar só agora. Sábado de manhã. Fazer o balãozinho ali. Voltando. E fazer uma quebradeira aqui para poder sair ali no... E fazer uma quebradeira aqui para poder sair ali no... Você tem que fazer uns malabarismos aqui. Tem que pegar aquele asfalto ali, ó. E aí... E aí... Eu pego a próxima saída à direita e saio lá no anel viário, se eu não me engano. Cheio de quebradinha. Nossa, eu nem acredito, viu? Eu já estava desacorçoado ali hoje de manhã, não estava nem pensando, eu já achei que ia ficar para segunda-feira. Achei que ia ficar para segunda-feira o carregamento, não estava nem pensando em carregar hoje, daí me mandaram entrar. Era oito e meia da manhã, não deu onze horas, onze e quinze. Falaram que podia tirar o caminhão que já ia sair a nota. Daí já saiu a nota e graças ao criador aí. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Cinco dias parado ali para carregar. 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 Por que eu não vim pelo viaduto? Porque pelo viaduto ali não tem acesso Pra pegar aqui esse anel viário aqui Por isso que eu não vim por cima lá, tive que vir por baixo aqui Isso que é o viaduto do Seasa, né? Só que pra quem tá vindo de lá, não tem acesso Aqui, ó, teria que ter um acesso de lá pra cá, né? Saindo aqui, ó, do lado do viaduto aqui Tem uma passagem improvisada ali Mas o Cubitreio não passa, não É, galerinha, é isso aí Um abraço pra vocês todos aí De Fortaleza Maracanãú Outras regiões aí, outras cidades Da região metropolitana, hein? Como você sabe, é a R116 ali Logo aí na frente Vai retornar ali Vou ficar aqui mesmo Pelo menos ele tava com a seta ligada, né? Desligou a seta O destino é São Pedro da Aldeia, lá no Rio de Janeiro, né? A gente vai pela 116 até a Feira de Santana Lá na Bahia Aí a gente pega 324 pra acessar a BR-101 Sentido sul ali, sentido Ilhé, Ositabuna Tchau, Tchau, Tchau eu já estava pensando em algum lugar que vende produtos para artesanato, comprar fibras, comprar umas taqualhas para fazer uns balaios para vender ainda bem que conseguimos carregar antes do final de semana o outro motorista vai carregar para vai terminar de carregar, ele já carregou um pouco vai para Campo Grande, Mato Grosso do Sul e nós vamos para o estado do Rio de Janeiro vamos para o estado do Rio de Janeiro Itaitinga agora, que é Itaitinga um abraço para a galera de Itaitinga aqui também toda a região metropolitana de Fortaleza aí tem um amigo que comentou ali né, se eu fosse ficar lá no posto São Cristóvão né, para dar um alô para ele ali né, pelos comentários ali na verdade eu só vou abastecer ali e já vou sair só vou abastecer ali e já vou sair, eu fiquei no final de semana passada inteiro no posto ali e fiquei a semana inteira no Distrito Industrial Vale. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só de boa. Você sai e acaba gastando muito. E não só por isso, né? Mas porque eu sou tranquilo, né? Estou sossegado nessa parte. Saipa 116. Saipa 116. Sentido sul. Minha água está... Caiu a garrafinha d'água ali. tá pra lá e pra cá eu já estou pensando na buraqueira, que nós vamos ter que enfrentar ali quando eu estiver passando por lá, eu vou gravar ali pra vocês verem como é que está ali um pedaço o posto São Cristóvão já é aqui né, já vamos entrar ali abastecer e coisa em coisa bastante caminhão chegando aí final de semana aí e aí e aí e aí e aí é galera é isso aí então fazer o que tem que fazer pra poder seguir viagem aí e daí a gente vai sair aqui da hora que eu estiver chegando lá na nas partes mais críticas ali, um pedaço ali mais crítico ali a BR116 aqui eu gravo lá pra mostrar pra vocês como é que está ali tá bom vamos iniciar a viagem hoje para o estado do Rio de Janeiro e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse vídeo é só pra iniciar e atualizar aí. Tudo de bom, valeu!